Acho que a FEVALE como um todo é um lugar onde eu me sinto bem, eu me sinto acolhido. O diferencial da FEVALE é justamente essa relação que o aluno tem com a instituição, no geral, a relação que o aluno tem com o professor, que o aluno tem com o funcionário, que o aluno tem com tudo aqui dentro. Eu sinto que aqui a gente tem a possibilidade de explorar o novo, de explorar o diferente, de ser quem eu sou. Eu estudo aqui desde pequeno, então desde pequeno eu pude ser livre, eu pude ser eu mesmo. É gratificante, todo mundo te trata como se fosse igual. Eu acho que a FEVALE certamente me deu essa possibilidade.